Hoje eu estou aqui na floresta do vovô João. Olá, galerinha. Hoje nós estamos aonde, Té? Na floresta do vovô João. Na floresta. E quem que a gente trouxe hoje pra passear? A minha mamãe, eu, o papai e a Lari e o Tom. Viu, fofinho, gente? Olha, ele veio passear com a gente, galerinha. É a primeira vez que ele vem aqui na floresta, né, Té? Aham. E olha só, pessoal, como que ele está animado e agitado, porque ele está solto. Aí tem que enrolar a coleira, né, Té? Senão ele vai acabar se enganchando. E na floresta é como de cavalo. É, Té? Olha a animação dele, gente. Fofo! Ô, Thor! Oi, pessoal! Eu vim passear com a Estézinha. É, ele não sabe. Não pode, Thor. Vamos mandar que ele vai sair daqui. Eu acho que ele não foi me treme de ficar do meio, porque ela está com ele. É a coleira que está deixando ele estressado, que está enganchando. Olha, gente, que gostoso aqui. Tanta natureza. A Estézinha está animada junto com o Thor, né, Té? E aqui ele fica soltinho, olha. Está correndo. Thor! Thor! Foi embora, Té. E agora? Vamos atrás dele? Vamos atrás dele. Pessoal, lá para frente tem mais cachorros. E a gente está preocupado como vai ser a reação dele, porque os cachorros lá na frente vivem soltos, né, Té? Eles ficam todos livres na natureza. E o Thor? Ele não é muito sociável. Ele late muito, né? Ele late até para a pessoa da rua. É, então. Aí a gente pegou ele aqui, pôs ele na coleira, porque ele vai avançar nos outros cachorros. Né, Té? E depois a gente solta ele. Porque ali, ó, ele já está chegando, ó. É, pessoal. E logo ali, eu acho que ele e os cachorros já estão ali brincando. E ele pode já ver e já ficar atinho. É verdade. Filha, fala para o pessoal não esquecer de fazer o quê? Pessoal, não esquece de se inscrever no meu canal e dar o like. Isso mesmo, pessoal. E aí, Té, ele quer correr igual você, ó. Só que ele está preso. Ai, meu amor. Thor, você está gostando de passear na natureza? Meu Deus do céu. Olha até o tamanho da Tereza. Olha, gente. Olha o tamanho desse porco. Parece um bezerro, né? Não é, tem mais dois. O cara mandou tirar lá. Meu Deus, e o Thor? Thor, olha só, Thor. Olha, Thor. Você veio conhecer a Tereza, Thor? Uma assim, não mandou. Que porca aguda. Grandona. Ricardinho, gente. Essa daqui é a Tereza. E o Thor? Qual que é esse? É o Ricardinho. Agora tem todo mundo. Ricardinho. Olha, gente. Filha, esse é o Ricardinho. Ele não pode ficar para namorar. Achava que ele era já coordenado. Ele quer novinho. Está saindo agora. O bichinho está mamando aí. É reprodutor ele. Vai ser reprodutor. Ele está ficando cascado. Já ficou ali. Já operou cedo. Vai dormindo aí. Ah, por que que castra? Não é bom para reproduzir? Não é bom para novinho. Porque ele não sente que ele castra. Ah, entendi. Já novinho para não sofrer, né? E o Thor está achando o que dos porquinhos? Está tão quietinho. Ele ficou quietinho agora, pessoal. Está tendo uma confusão com os porquinhos. Olha, como ele é. Olha, que é grato, meu. Vai. Vamos ver o Ricardinho. Vai. Daqui a um e dois meses ele está em nome. Ele cresce rápido, né? É. Isso é o fial com coisa. Com os canastros. E é todo mundo está saindo agora. Está vendo? Malhadinho. É. Eita. Tem xixi. Tem um xixi urinado. É tranquilo. Na fala que é porco, né? Está vendo? Ele saiu do cantinho dele para fazer xixi. Você está vendo aquele garrotinho ali? Vamos dar reação com o cara. Você põe garrota, vai lá. Então, desgraçado. É um mocinho, meu. Ele não gostou do carro. Por causa da caminhão de tampa. Aí se dá uma noite. Queria depois soltar a empatia para mim. Isso é joelho. Para mim. Olha, eu sou. É. Olha o Ricardinho, então. Thor. Você está aprovado. Ele está aprovado, Té? Está. Ele latiu um pouco, não foi? Ele não pode ver outro cachorro. O que ele acha que é valente, né, Té? Olha, gente. Aqui nós encontramos um cavalo branco. Que paisagem linda, né, Té? Olha só. A gente já viu os porquinhos lá dentro, né, Thor? Você viu os porquinhos, Thor? Você viu a Tereza, o Ricardo, né? O Carguinho. Olha só, Thor. Você gostou, Thor, do passeio? Gostou, Thor? Oh, meu Deus do céu, pessoal. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui. Aqui tem um lago. É um lago que isso daí? Um poço, açude, sei lá, como o pessoal chama. Olha o rabinho dele. Tínhamos descansar um pouquinho, fazer um lanchinho, né, Té? Fala o pessoal, Teca. Oi, pessoal. Fica a boca cheia. E o Thor já apareceu por aqui. Deixa ele encostar em você, não, Té. Porque ele pôs a boca no cocô da vaca. Ele caiu um pouquinho no rio, agora ele sentou pra descansar. Goste, hein? Ele entrou rabo em mim. Ele tá... Todo fogo. Todo fogo. Clicando. Embaixo da árvore. Aqui, eu tô comendo aqui, ó. E o Thor brincando, hein? Olha o Soleta, assim, não é muito tímido. E o Thor. Olha o Thor. Eu só tenho moleto, eu quis. Thor, você gostou do passeio, Thor? Gostou do passeio? Ela achava o pessoal Ela achava o pessoal Esse foi o meu primeiro passeio na floresta Espero que vocês tenham gostado Isso pessoal, deixa o like aí nesse vídeo Se vocês gostaram Sim, a gente vai ficar por aqui Só para a gente batizar foto no Thor E fazer mais vídeos Chama o pessoal Olha aqui Vem, vem, vem Vem, vem 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 Legenda Adriana Zanotto